Foi perto das nove da noite na PR-475, próximo à comunidade de Nova Concórdia, em Francisco Beltrão. O acidente envolveu essa caminhonete de Francisco Beltrão e esse carro com placas do Rio Grande do Sul. Na caminhonete estavam o motorista, Vanderlei Ribeiro, 41 anos, o passageiro, Julian da Silva Melo, 32 anos, e um terceiro ocupante que não teve o nome divulgado. Os três sofreram ferimentos e foram encaminhados ao hospital. No carro, Adélcio Santo Rosa, 44 anos, que era um motorista, uma criança de 11 anos, e Adriana Lima dos Santos, 37 anos, que estava grávida. Todos sofreram ferimentos gravíssimos e foram encaminhados ao hospital. Adriana não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital regional.